Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou comentar rapidamente todas as minhas leituras de 2021. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu costumava fazer um vídeo no final de cada mês comentando um pouquinho das minhas leituras, se foi legal, né? Comentando rapidamente cada livro. E ano passado eu passei e eu fiquei meio sumidinha do YouTube, então acabou que eu não comentei a maior parte das minhas leituras. Nem por aqui, nem lá pelo Instagram. Então eu acho que vai ser interessante fazer esse vídeo. Eu tô aqui com o meu Instagram aberto porque eu tenho um destaque chamado Leituras 2021. Eu preciso fazer o destaque Leituras 2022. E lá eu só coloquei a foto de todos os livros que eu li. No começo eu também coloquei, acho que até quase o finalzinho eu coloquei uma classificação entre uma e cinco estrelas. Mas no finalzinho eu não coloquei isso. E aqui eu vou comentar rapidamente cada um deles. O primeiro livro de 2021 foi uma releitura. Foi o As Coisas da Terra, na verdade eu não vou mostrar aqui, eu vou deixar uma fotinho aqui. O livro As Coisas da Terra, do Joe Rigney, eu acho que é o meu segundo livro preferido da vida. As Crônicas de Narnia, ali o Sobrinho do Mago, e o livro Cristianismo Puro e Simples estão em primeiro. E em segundo lugar vem o livro As Coisas da Terra, do Joe Rigney, que é um livro que fala sobre como nós podemos amar as coisas deste mundo. As coisas boas deste mundo que Deus nos deu. Família, amigos, comida boa, belas paisagens. Receber isso com a alegria do bom doador de todas as coisas, sem idolatrar essas coisas. Bem importante. O segundo livro que eu li foi o Quando Chama o Coração, da Janet Oake. Esse livro se passa no mesmo universo da série, Quando Chama o Coração, mas não é com a mesma personagem, apesar da personagem também se chamar Elizabeth. Enfim, achei confuso, mas é um livro muito interessante, muito bom mesmo, principalmente se você gosta de ficção cristã. Eu vou deixar o link de uma resenha que eu fiz para esse livro, é muito bom, você lê bem rapidinho. Se você gosta de ficção cristã, você vai amar. O terceiro livro foi O Deus na Era Secular, do Timothy Keller. Um livro fantástico, que responde várias questões, assim, meio que espinhosas. Se você está indo para a faculdade, eu super recomendo que você leia esse livro. O quarto livro foi O Meu Pé de Laranja Lima, também tem resenha aqui no canal. É um livro infanto-juvenil, que ficou, inclusive, entre os melhores livros de 2021. É um livro um pouco triste, na verdade, você provavelmente vai chorar bastante lendo, mas vale muito a leitura de 5 estrelas. O quinto livro foi uma releitura também, O Grande Divórcio, do C.S. Lewis. É um livro fantástico, fantástico mesmo. Está ali entre os top 5 melhores livros de todo mundo que gosta de C.S. Lewis. Na verdade, as pessoas que eu mais admiro, que amam C.S. Lewis, têm esse livro aqui como seu preferido, então já vale a indicação. O sexto livro foi O Então Se Verão, do Pastor Emílio Garofalo. Esse livro faz parte daquele projeto Um Ano de Histórias, e foi o primeiro. Muito bom também. Quem é crente, assim, quem cresceu na igreja, vai super se identificar. O sétimo livro foi A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília, que é um livro infanto-juvenil, tem versos, assim, no meio, e tem ilustrações belíssimas. Eu li com o Pedro, foi muito bom. O oitavo livro foi o Inteligência Humilhada, do Pastor Jonas Madureira. Livro fantástico, super recomendo pra todo mundo, pra todo mundo mesmo. O nono livro foi o Isto é Filtro Solar, do Pastor Emílio Garofalo. Esse livro é fantástico, tem resenha aqui no canal, fala sobre Eclesiastes, e entrou também na lista dos melhores do ano. O décimo foi também do Emílio Garofalo, O Peso das Coisas. Se eu não me engano, foi o segundo livro desse projeto, Um Ano de Histórias. O décimo primeiro livro foi o Fantástis, do George MacDonald, que é um livro fantástico. Fantástis é fantástico. Um livro muito interessante, tem um tom bem melancólico, mas muito, muito, muito bonito. Recomendo demais a leitura. O décimo segundo foi o No Alvorecer dos Deuses, do Pastor Iago Martins. Um livro, assim, fantástico sobre idolatria. Fantástico. Se você quer ler alguma coisa sobre esse assunto, super recomendo esse aqui. Ele faz um apanhado tanto bíblico como contemporâneo, sabe? Analisando as idolatrias do nosso coração. Tem resenha aqui no canal também. O décimo terceiro livro chama Roverando, e é do Tolkien. A HarperCollins lançou vários livros infantos juvenis do Tolkien ano passado. E esse aqui é um livro bem divertidinho, muito bom de ler com as crianças. O décimo quarto livro foi o O Peso da Glória, do C.S. Lewis. Também foi uma releitura pra mim. Esse é um dos meus livros preferidos do autor. É uma coletânea de ensaios. Eu recomendo que você leia, principalmente, o primeiro ensaio que chama O Peso da Glória. Ele dá nome ao livro. O décimo quinto livro foi o Namoro, Identificando Sinais de Perigo, do Lu Priolo. Eu li com o Pedro e foi excelente pra gente. Ele tem vários capítulos curtinhos, cada um falando sobre um tópico que pode ser um sinal de perigo. Ele não fala necessariamente... Na verdade, a questão sexual, né, de pecados sexuais, só é um capítulo. Então, tem várias outras categorias, áreas da sua vida que podem ser um sinal de perigo quando você está caminhando rumo ao casamento. O décimo sexto livro foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Gente, eu gostei demais, demais, demais de ler Harry Potter. É sério, eu nem assisti todos os filmes porque, quando eu era criança, minha mãe não deixava assistir. E, enfim, né, isso aí é toda uma discussão que a gente tem que fazer. Se você quiser saber um pouquinho sobre engajamento cultural, envolvimento cultural, tem uma aula aberta lá do Clube do Livro, aqui no YouTube, que chama Engajamento Cultural. Então, talvez, te esclareça muita coisa se você acredita que ler Harry Potter é pecado. Mas, voltando ao livro em si, eu achei fantástico. Eu quero muito continuar lendo Harry Potter. O décimo sétimo livro foi Isto é Filtro Solar. Sim, eu li duas vezes no mesmo ano porque o pessoal do Clube do Livro escolheu esse livro. Então, eu li de novo e foi ótimo. O décimo oitavo livro foi o Eva no Exílio, da Rebecca Merkel, e foi muito, muito, muito bom. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, se não o melhor. Talvez fica ali bem juntinho de o que Deus diz sobre as mulheres nessa questão aí de feminilidade. Esse livro aqui é fantástico. O décimo nono livro foi o Felicidade Verdadeira, do Pastor Eber Campos Jr. Eu amo o Pastor Eber. Inclusive, a primeira resenha aqui do canal, o primeiro vídeo, foi sobre o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Pastor Eber Campos Jr. E o Felicidade Verdadeira fala sobre as bem-aventuranças. É muito legal. O vigésimo livro foi o Esther na Casa da Pérsia, do Pastor Emílio Garofalo. Eu li muito Emílio Garofalo em 2021, né? É porque ele é maravilhoso. Então, eu li esse Esther na Casa da Pérsia. Foi muito bom porque você pensa que ele vai falar ali só de Esther, mas ele dá uma contextualizada, assim, que vai tocar o seu coraçãozinho. O vigésimo primeiro livro foi o livro Um Cristianismo Simples, do Pastor John MacArthur. O conteúdo foi muito bom, mas o John MacArthur não tem aquela escrita cativante, assim, né? O conteúdo do livro foi maravilhoso, mas ele, como eu disse, falta que eu gosto, assim, quando tem aquele negócio que cativa a gente. O vigésimo segundo livro foi o A Mão de Deus, do Pastor Leandro Peixoto, né? Um livro aí nacional, muito interessante, que fala sobre Jonas. Jonas, que Jonas, gente? Tô confundindo. Fala sobre o profeta Joel, e foi interessante porque esse livro saiu no período de pandemia, e ele fala sobre uma praga, então, é bem... Foi bem propício, assim, mas vale a leitura em qualquer época. E aí, o vigésimo terceiro livro foi o Nos Limites do Mar Sombrio da Escuridão. Eu ia dizer, do mar escuro da escuridão, do Andrew Peterson. Esse livro foi, assim, uma grata descoberta. Na verdade, ele tava bem famoso por aí, todo mundo falando desse livro, porque é infanto-juvenil, e foi escrito por um cristão muito comprometido, muito comprometido mesmo, com o evangelho e também com a produção, uma produção cultural boa, sadia. Muita gente que eu confio, que eu gosto, tava falando muito bem desse livro, e eu dei lá minhas cinco estrelinhas, porque eu gostei demais também. E ele é só o primeiro de uma saga, né? Então, acompanhem a editora Trinitas, que em breve deve sair mais livros. O vigésimo quarto livro foi o Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching. Eu tô lendo aqui porque o título é muito grande. Esse livro foi escrito pelos pastores, né? Pedro Pomplona, Iago Martins e Guilherme Nunes, Três Potências do Meu Ceará. E é um livro que combate aí muitos erros aí de teologias que a gente vê hoje em dia, especialmente da teologia do coaching. E é interessante que você não vai ver um tom, assim, de briga, de treta. Você vai ver um tom profundamente teológico, sempre olhando pra história da igreja, sempre olhando pras escrituras, pra dizer por que que essas heresias, essas mentiras da teologia do coaching são tão danosas à fé cristã. O vigésimo quinto livro também foi do C.S. Lewis, foi o A Última Noite do Mundo, que também é uma coleção de ensaios. Esse aqui foi super interessante, porque a gente vê o Lewis escrevendo sobre coisas bem diferentes, assim, umas das outras. Ele tem um artigo aqui, um ensaio sobre a plausibilidade de vida extraterrestre. Então, é bem legal. O vigésimo sexto livro entrou na lista de melhores do ano, foi o A Certeza da Fé, do Herman Bavinck. É um livro bem, assim, o título é bem explicativo. Ele fala sobre a importância dessa certeza da salvação, essa certeza da fé. É muito, muito, muito legal. Se você quer iniciar aí nesse mundo dos autores neocalvinistas, eu recomendo esse livro, porque ele é bem simples. Ele não é tão difícil quanto outros, assim, que você pode jogar difícil um Herman D'Oiver de Davi, né? E aí, o vigésimo sétimo livro foi o melhor livro de 2021. Foi o Oração da Noite, da Tissue Warren. Eu ouvi esse livro lá na Pilgrim. Eu vou deixar o link da Pilgrim aqui pra você assinar com desconto. Eu falei um pouquinho de porquê que esse livro foi o melhor do ano lá no meu vídeo de melhores de 2021. Clica aqui, eu vou deixar o card, vou deixar no final desse vídeo também o vídeo lá do melhores do ano pra você conferir. O vigésimo oitavo livro foi o Deuses Falsos, do Timothy Keller, que foi uma surpresa, assim, não muito boa. Assim, né, gente, eu gosto muito do Timothy Keller. Eu comecei o vídeo elogiando demais um livro dele, O Deus Nero Secular. Já li outras coisas do Keller e eu amei. Gosto demais, 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 né, desse autor. Mas, no Deuses Falsos, eu achei que ele colocou algumas proposições que ele não explicou. Então, assim, eu não gostei. Não gostei, dei três estrelas. O vigésimo oitavo livro, O Deus que se revela, do Francis Schaeffer. Eu amo o Francis Schaeffer, amo, 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 amo. É excelente. Faz um tempo que eu não lia Schaeffer e gostei demais de ler esse livro aqui. Eu vou ler aqui o subtítulo porque o subtítulo explica muito bem o livro. Contra o silêncio e desespero do homem moderno, podemos conhecer o Deus que intervém porque ele se revela. É muito interessante. O trigésimo livro foi o Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. E se você está interessado em ler esse livro, saiba que nós temos uma série de lives lá no Instagram sobre este livrinho maravilhoso. Foram lives de uma leitura conjunta. Então, se você quiser companhia, de repente, para ler. O trigésimo primeiro livro, Moldando um Mundo Digital, que entrou também na minha lista de melhores de 2021. Se você gosta dessa área e da tecnologia, ou então, se você quer aprender mais sobre como é que a cosmovisão cristã enxerga áreas muito específicas, eu recomendo muito a leitura desse livro. O trigésimo segundo livro foi o Perspectivas sobre Paulo. Esse livro traz cinco perspectivas da teologia paulina. Ele saiu pela Thomas Nelson e ele tem uma pegada bem acadêmica. Então, aqui você vai encontrar, por exemplo, a Nova Perspectiva em Paulo. Achei interessante, porque eu só ouvi o povo falando NPP, 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 e eu não sabia o que era, né? Aí eu fui ler um livro e li um livro, assim, robusto sobre esse assunto. E aí, além da Nova Perspectiva em Paulo, ele traz a visão católica, traz a visão protestante clássica. É muito legal, muito legal mesmo, assim, para você conhecer outras visões. Para vocês terem ideia, a que eu achei mais bem explicada foi a católica. De verdade, eu não sabia disso aqui, não. Eu achei muito bem explicada. Não conhecia nenhum dos autores. Não, conhecia nenhum dos autores. Todo mundo me é estranho aqui. Mas eu achei muito bem explicada. É um livro que sempre dialoga ali com a Nova Perspectiva em Paulo. Então, mesmo a visão protestante, ela vai, né, dialogar com a NPP. A visão católica vai dialogar com a NPP. E, assim, eu achei que o cara da teologia católica explicou melhor a Nova Perspectiva em Paulo do que o cara que escreveu o capítulo sobre a Nova Perspectiva em Paulo, né? Achei muito interessante. Agora, assim, gente, um livro acadêmico, né? Leia se você quiser muito, tiver muito afim de saber sobre esse assunto. Próximo livro é o Na Estrada com Agostinho. Gente, fantástico. O Pedro tem aqui ele em inglês. Olha, a capinha é igual. O Thomas Nelson preservou a capa, o que eu achei fantástico, porque essa capa é linda, né? Só que a versão em inglês tem uma jacket. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí o livro é assim, ó. Azulzinho e tem um nominho aqui do lado. O livro é em inglês. Próximo livro foi o A Superioridade de Cristo, do pastor Iago Martins. É um livro muito interessante, que abre uma série de livros que eu espero que ele publique. 35º livro foi também uma releitura. Vocês sabem que eu gosto muito. Não sei se vocês sabem, porque eu comento um pouco isso aqui no YouTube. Posso fazer um vídeo só sobre isso. O livro foi O Leão, a Feticeira e o Guarda-Roupa. Primeiro livro aí na ordem de publicação de As Crônicas de Nárnia. Gente, fantástico, né? Preciso nem falar nada. 36º livro foi o Esfiras de Outro Mundo. Também do pastor Emílio Garofalo, que entra aí no projeto Um Ano de Histórias. E aí, o 37º livro foi uma surpresa maravilhosa. O livro chama Ventos do Leste e foi escrito pela Rebeca Souza. Uma escritora de 20 aninhos, gente. 20 aninhos, mas assim, com uma pena ou um dedo, né? Para digitar. Muito bom. Nossa, que livro incrível. É um conto que tem uma vibe natalina, mas você pode ler em qualquer... É sério, qualquer estação do ano, qualquer mês do ano, que vai ser muito proveitoso. Talvez você derrame algumas lágrimas. E o 38º livro, eu não coloquei, mas eu li um 38º livro. Eu não sei onde foi que eu botei o 38º livro. Eita! Qualquer coisa eu deixo aqui na edição. Quando eu editar o vídeo, vou tentar colocar aqui, né? Talvez, se eu lembrei, ele está aparecendo aqui agora. E esses foram todos os livros que eu li este ano. Foi um ano, assim, bem difícil, bem conturbado. Mas eu consegui manter aí o meu ritmo de leitura. Principalmente por causa do planejamento de leituras que eu fiz. E também de todo um autoconhecimento literário, digamos assim. Eu falo bastante sobre isso no meu workshop Planejamento de Leituras 2.0, que eu dei uma reformulada. Você encontra aqui no primeiro link, no box de descrições. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo quais desses livros você já leu, né? De repente você teve uma opinião diferente da minha. Ou então achou alguma coisa interessante que eu não comentei aqui. Na verdade, né? Eu falei muito pouco de cada um. Então você vai ter muita coisa para falar. Comenta aqui o que foi que você achou. Se você leu algum deles. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. De deixar um joinha se você tiver gostado. Também, né? Compartilha esse vídeo, gente. No grupo da igreja. Vamos fazer o povo ler mais. Compartilha esse vídeo se você tiver gostado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.